E ficar mais tempo balançando, 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 balançando Ela é mineira, é a rainha do YouTube no Brasil Ela é a rainha do YouTube no Brasil Ela tem, ela tem 15 milhões de seguidores Olha só um minuto, tá bom? 3 bilhões, 3 bilhões de views Boa noite, Camila Lourdes Boa noite Bom, eu assisti a sua entrevista com meu querido amigo Danilo Gentili E ele falou que seu nome está errado, que você não devia ser Camila Lourdes Devia ser Camila Morenes Eu acho que não, acho que você deveria ser Camila Castaís Não é pra rir que eu fiz Ele colocar o óculos Eu fiz isso Gente, o Infileira vai fazer o passinho do Wesley Gonzaga Gente, não me zoem, por favor Arrasta pra cima aí quem estiver assistindo Shopping Estacionamento Havan Loja Minuto Segundo Outro Hora, isso A minha cara Fogo Lasanha Assar No Fogo Pode falar no? Pode É Férias Viagem Tem ronda, bota Tem ronda, bota Tem ronda Outro Eu não sabia que era sua Gente Já tem ronda Só caiu Cliente Cliente Comprar Vender Moço Comprador 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 Beber Carrinho Dorme Beço Boa O moço O Luiz tá achando, velho Fim da mãe Fim da mãe Fim da mãe Felino Leão Subida Tecida Posso Vai Cartola Puta 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 Faca Garro Pula Diminuir Aumentar Aê Jogo em vende Junto Azeite Aí eu dei mole Jogo em vende Pula 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 Diferença Fácil Pensa no contrário disso Contrário disso Uma coisa é isso Diferente Isso É Normal Nossa, mas aí eu viajei também, né? Cicito 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 Ah, igual Igual Peraí, caramba Vôlei Fácil Vôlei Eu achei que ele tinha falado a tua coisa Máximo Mínimo Cristo Mas a gente passou, a gente passou Ave Passarinho Grande Arara Cigarro Por pouco, hein? Por pouco Por pouco Que alívio Eu ainda falei com ele Não continua Na próxima Olha lá Eu falei Continua não, hein? Não, ele ainda chutou pra caramba É diferente Igual Estranho Foi fato Surdo Suco Limão Chupar Chup, chup Ainda bem que você falou Chup, chup Comprido Caludo Maltéres O que é esse? Vocal Academia Inferior Agora o rabo Ficou pra mim, né? Para, o que foi? É difícil, velho Ao vivo, celebrar Palito Fósforo Isso, faltou uma só Ele não tenta Chixi Cocô Local Eu sei, fala Outra Banheiro Aê Você viu eu falar Eu sei, fala, fala Ele continua? Aham Então Deite e te deixa em casa Como é? Vou marcar ela aqui, hein? Ah, peraí Deitei Enes Peo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma